Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A onda de apostasia infelizmente toma São Paulo, Rio de Janeiro e assim como todo o país. Um estudo revelou que a maioria dos jovens se declaram sem religião, que não são adeptas nem ao catolicismo nem ao protestantismo. A matéria diz que é da BBC News, fala sobre algumas entrevistas, pesquisas que fizeram com jovens que simplesmente não querem ser adeptas a nenhuma religião. E sabemos que muitos até, na verdade, são ateus. Abre aspas. Eu não tenho religião, sempre fui totalmente pura a isso. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre vão me ajudar. Acredito em energia, universo. Assim disse uma jovem chamada Mariana Oliveira Viana, de 21 anos, Rio de Janeiro. Tem umas pessoas que realmente não acreditam em Deus. Tem pessoas que acreditam, mas acreditam em entidades, competições, etc. E por que o jovem anda tão distante assim de Deus e de uma religião, etc? Simplesmente é um fato de cair muito essas lábias de progressistas, de que a religião faz mal, de que a igreja católica fez isso, enfim, aquela coisa toda que nós sabemos. E o grupo sem religião já supera os católicos, já supera os jovens de 16 a 24 anos no Rio de São Paulo. Segundo as pesquisas do Datafolha, do século eleitoral de 2022. Isso aqui a gente sabe como é o Datafolha, aquela coisa toda. Mas a gente sabe muito bem que nem precisa de um âmbito de pesquisas pra saber que realmente os jovens estão afastados de Deus. No censo já de 2010, o sem religião era 8% da população brasileira. Ou mais de 15 milhões de pessoas. Isso aí é uma coisa lógica que com o tempo, com a massiva propaganda contra a religião, obviamente aumentaria mais e mais. Esse percentual vem crescendo cada década. Os sem religiões eram 0,5% da população brasileira em 1960 e 1,6% em 1980, 4,8% em 1991, 7,3% em 2000. O guardiamento do censo populacional de 2020 para este ano devido à pandemia ainda não é possível saber de forma definitiva o que aconteceu com a religiosidade brasileira na última década. Mas as pesquisas eleitorais, elas ajudam a mostrar parte desse censo que está ocorrendo. Tocando agora nesses jovens que são militantes, não querem saber de nada de religião, até mesmo de política, etc. Faz bem lembrar quais os destinos que nossa juventude vem tendo. Você basta fazer uma pesquisa breve sobre notícias de jovens que morrem e nós vemos coisa triste. Tantas notícias de jovens mortos, lutando de festas, lutando de baladas, raves, em carro, conduzidos por pessoas bêbadas, ou ruim, etc. Os jovens estão realmente esquecendo de Deus. Não precisa nem mesmo de ir a fundo em pesquisa de data folha, etc. Uma coisa triste para o nosso país. É uma coisa triste para a cristandade. Quando o jovem se aparta de Deus, ele acaba se aproximando de coisas que nós sabemos, complicadas, ideologias, festas. Ninguém é ser pessimista e pensar assim. Basta nós vermos nas ruas, nos ônibus, nas escolas, o que os jovens acham da igreja católica. O que os jovens têm vivenciado em sua fé católica quando eram. Se seus pais ainda são, dos anos 60 para cá, infelizmente a coisa só decaiu. Nós sabemos muito bem. Só decaiu. É a massiva propaganda por festas, por coisas do mundo. é as modas novas, até as modas antigas, é progressismo, ideologias, pois temos que, então, vendo isso, evangelizar mais os jovens, se doar um pouco mais pela evangelização e buscar realmente falar de Deus com todos, sem medo, tirar as dúvidas, porque o jovem tem muitas dúvidas, assim como tem muitas certezas, tem muitas dúvidas. Todo mundo aqui já foi jovem uma vez, nós sabemos o quanto isso, o quanto essa época, é conflitante, é cheio de dúvidas, etc. O cenário é de pessimismo, mas, porém, temos fé e esperança de trazer mais almas. Deus abençoe a todos, sigam o canal, compartilhem os seus amigos, em breve vou dar uma sequência de algumas lives, algumas catequeses mais aprofundadas, para poder ajudar mais aqui no canal, conteúdo, etc. Deus abençoe a todos, Maria sempre.